Olá, querido. Bem-vindo a este seminário novamente. Hoje falaremos do quinto princípio. Ilustre a sua pregação. Sabe, os mestres de pregação dizem que a ilustração é como uma janela para a pregação. Quer dizer, a pregação está assim meio sombria, meio escura, meio que o povo não está entendendo, por mais que você está se esforçando para que te entendam. O povo não compreende mais ou menos os conceitos, porque os conceitos são conceitos. Mas aí quando você ilustra, narra uma denota, conta uma história, é como se você abrisse a janela para a luz entrar e iluminar o teu sermão. Então é necessário usar ilustrações na pregação. Mas tem alguns conselhos que você precisa ter em conta. Primeiro conselho, nenhum sermão pode ser construído em cima da pregação. Cuidado com você contar uma história longa e depois ler um texto bíblico e achar que já pregou o sermão. Não, não, não. Volto ao primeiro princípio da pregação. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Explique o texto. Explique o que Deus está dizendo no texto. E para isso você tem que conhecer o contexto. E para isso você tem que ter comentários bíblicos. E para isso você tem que ler o que o Espírito profecia fala sobre o texto. E para isso, se tem dúvidas, tem que consultar com um, consultar com outro, para ter claro o conceito bíblico. Depois, apresente isso. Não pode construir o sermão numa ilustração. Agora, uma vez que você apresentou a pregação, o conceito, agora sim você pode trazer uma ilustração. Vou te mostrar como a ilustração de maneira prática pode ajudar. Eu estava pregando um dia acerca de, você nunca está sozinho. Deus sempre está contigo. Você pode não vê-lo, mas ele vai aparecer no momento em que você acha que está tudo escuro, está tudo frio. Aí, quando aparece tudo perdido, Jesus vai aparecer. Essa era a minha pregação. Porém, isso são conceitos. Agora, veja a ilustração. Eu lembro que quando cheguei aqui no Brasil, meus garotos estavam pequeninos. Um menino de seis anos se perdeu, de cinco anos, se perdeu numa rua, numa cidade tão grande como Belo Horizonte. Belo Horizonte, em meus tempos, quando eu trabalhei lá, estava chegando a três milhões de habitantes. Era uma capital gigantesca. Aí, nos recém estávamos chegados, não falávamos português. Corríamos de aqui para lá, minha esposa, gritando, chorando. Ai, o filho, que Deus do céu. A polícia chegou para nos ajudar, explicamos, chorando. Onde está? O menino não fala português. Aí, o policial disse uma coisa. Senhor, calma. Calma aí. Porque aqui no centro só tem movimentação a esta hora. Às seis da tarde, quando todas as lojas, o comércio fechar, todo mundo vai embora. As ruas ficam solitárias. E se o seu filho está aqui, vamos achar ele. Bom, começamos a esperar, realmente, às seis, todo mundo começou a ir. As ruas começaram a ficar sombrias. O sol foi embora, perdeu os saltos, o sol foi embora rápido. O vento gelado de julho começou a soprar. E, de repente, encontro o meu filho sentadinho, com um pauzinho na mão, brincando com uma tampinha. E eu corro e abraço ele. E ele olhava para mim, para a minha esposa, para mim, chorando aí. E ele olhava para nós, começando, o que está acontecendo com vocês? Aí, quando chegamos em casa, perguntei, mas filho, você não estava assustado? E ele disse assim, assustado por quê? Porque você estava sozinho. Não, eu não estava sozinho. Você não ia me procurar? Aí, peguei a ilustração da vida. Quando você está sozinho, quando o vento da indiferença humana chega à tua vida, quando as ruas da tua vida ficam desertas, quando o vento da maldade te toca, quando as pessoas te abandonam, você nunca está sozinho. Jesus vem. Ele vem te buscar. Que ilustração poderosa. Uma ilustração simples reforça a mensagem da pregação. Por isso eu digo que as melhores ilustrações não saem de um livro 5 mil ilustrações para pregadores. Eu não sei como alguém pode tirar ilustração de aí. As melhores ilustrações da vida saem da vida diária, da vida das pessoas. Então, você quer ser um bom pregador? Tem que andar pela vida com as antenas ligadas, como o chapulim colorado, assim, o chapulim vermelho, com as antenas. Antenas detectoras de ilustrações. Vê um passarinho, já, anotou a ilustração. Agora, escreva a ilustração. Hoje é fácil. Pega o seu celular, pá, pá, pá. Eu vi em tal lugar um cachorrinho com a perna quebrada, mas tentando ajudar a um gatinho que estava mais doente que ele. Pá, 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 pá. A ilustração dá, já. Porque se você vê a ilustração, oh, linda ilustração, amanhã você não lembra. Mas se você está escrito, você lembra. Todo pregador tem que ser um colecionador de ilustrações. Ilustrações. Por outro lado, se você é pregador, vá na igreja. Conte ou pergunte aos irmãos, a ver, como você se converteu? Ele vai te contar. Olha, que foi assim, tá, 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 tá. Anota no celular. Já está guardado. Outra história. Olha, muita gente me pergunta. Pastor, de onde você tira tanta história? Pois perguntando às pessoas. Eu pergunto, olha, a ver, me conta a história da tua conversão. Tem cada história de conversão das mais inacreditáveis possíveis. Deus é bom, Deus guia, Deus toca as pessoas, Deus chama as pessoas. Agora, você como pregador, se quer reforçar sua pregação, se quer dar luz à sua pregação, conta histórias. Por quê? Donde está o valor da ilustração? Veja, você contou aqui um conceito teórico. Trabalhou na cabeça, conceito teórico. Mas agora você vê, conta, como este conceito teórico funcionou na vida de Davi, ou de Daniel, aqui. O pregador está ouvindo e diz assim, interessante, isso é bom. Como Deus abençoou Davi. Mas Davi está lá, séculos atrás. Só que você não termina aí. Agora vou te contar a história de Maria. Maria era minha vizinha. Maria era... Começa a contar uma história da vida real. Aí a pessoa começa a acordar, a despertar. Olha, quer dizer que o conceito divino diz isto. Isto funcionou na vida deste personagem bíblico. Funcionou na vida da Maria? Pode funcionar na minha vida também? Então o pregador quer essa mensagem para mim. Eu quero este conceito para mim. Eu quero este Cristo para mim. Porque se Cristo trabalhou na vida deles, se Cristo fez maravilhas com eles, pode fazer também comigo. É por isso que você precisa trabalhar com ilustrações. Não caminhe pela vida assim. Não tem celular. Leve um caderninho, uma caneta, anote. Tem celular, grave suas ilustrações. Isso vai lhe dar uma força tremenda na pregação. Que Deus ame sobe, sim. E aí E aí E aí Obrigado.